Vamos agora sair do estúdio, você vem comigo, até o Vale do Gavião. Lá os moradores têm uma consciência muito grande e têm amor pelo local onde eles vivem. Olha só o que eles transformaram, esse espaço aqui, tudo isso com o trabalho, com o talento, com a junção de esforços. Essa é a Praça do Amor. Ela tá bonita? Tá bonita, mas tá faltando aí ainda algumas coisinhas, estão faltando coisinhas básicas e os moradores, com todo esse cuidado, com todo esse zelo, vão mostrar pra nós esse espaço e, claro, vão aqui pedir, solicitar às autoridades algumas coisas que ainda estão faltando pra Praça do Amor ficar um local bem mais gostoso. No bairro Vale do Gavião, a atitude da comunidade transformou esse espaço, que era utilizado como ponto de descarte regular de lixo, em uma bela praça, que foi batizada como Praça do Amor. No local, a vizinhança se reúne nos feriados e finais de semana para se confraternizar e realizar eventos. Até banho de piscina já teve por aqui. A ideia de transformar o espaço foi da dona Conceição Alves. As mães ficavam na rua, 5 horas da tarde, não tinham onde ficar, então eu tive a iniciativa de limpar, pra montar um banquinho, e a gente ficar aqui sentada, curtir porque era muito lixo, né? E aí a população veio comigo, graças a Deus, e aí ficou esse lugar bonito, agora nós estamos precisando da energia. Temos as luminárias, mas não temos a energia. Parte da praça está assim, limpa e estruturada. A população utilizou pneus, plantou árvores, fez a pintura também daquela parede. Mas do outro lado, a situação é essa. Muito lixo, mato. E é por isso que a comunidade pede a presença da Prefeitura para dar continuidade e concluir a obra desta praça. À noite, a praça não é frequentada por falta de iluminação. As luminárias também foram doadas por moradores, mas até então não foi realizada a ligação de energia. Tivemos, mas fomos roubados, né? A fiação e estamos precisando do apoio para deixar esse lugar mais limpo, mais bonito. Qual o pedido de vocês para a Prefeitura de Terezina em relação a essa questão da energia? Que nos ajude a montar energia aqui, iluminação todinha da praça, né? Porque temos festinha já programada agora para a festinha de Natal. A falta de iluminação causa medo nos moradores, que pedem a presença mais frequente da polícia no local. À noite tem vândalos e a polícia raramente passa por aqui. A gente vê uma viatura muito dificilmente passando por aqui. A gente precisa dessa presença do poder público. A gente precisa da Prefeitura de Terezina nos ajudando aqui a sanear esse local. Porque é um local que a comunidade está abraçando, né? Então a gente tem direito a isso. É um direito nosso. Desfrutar do lazer no espaço público. É o que tem buscado a comunidade na Praça do Amor. Olha que bacana. Parabéns à iniciativa que sirva de exemplo para outros locais dos moradores. Eu, como cidadã, eu confio muito e acredito muito na junção de esforços dos moradores, da comunidade e do poder público. Por falar em poder público, a gente acionou a Saad Leste. Sobre o que foi falado na reportagem, a Saad Leste disse que vai mandar uma equipe aí no local para verificar a situação e poder tomar as medidas necessárias. Então lembrando aí, ah, é Praça Vale do Amor. Vale do Amor. O que o pessoal está precisando? Tem um espaço que ainda tem lixa, precisa ser feita a limpeza, a iluminação pública, né? Também a Prefeitura também disse que vai dar uma olhada nesse quesito para o pessoal frequentar a Praça Vale do Amor também à noite. E a segurança que aí já é uma competência. Nós temos a Guarda Civil Municipal, mas também competência do Governo do Estado, Secretaria de Segurança. De novo, parabéns, viu? Que sirva de exemplo a outros locais da nossa querida Teresina.